E aí pessoal beleza com mais um vídeo e nesse vídeo vou fazer aqui um tutorial aí de desbricar o aparelho é o xiaomi redmi note 4 media tech é se o smartphone estiver aplicado esse vai ser o procedimento para aí é instalar a rua no aparelho e desbricar o aparelho é então vamos para o procedimento pronto pessoal aqui no pc vou mostrar que usar aquilo que eu vou usar e são os arquivos aqui são esses é a rom e usb flash tu mas os drives da media tech e mais a custo ok e então vamos lá vocês vão aqui clicar em cima da rom e vai extrair aqui eu não vou extrair porque já está extraído aqui aqui está a parte da da rom é rom global está então pessoal após ter extrair vamos aqui voltar é já podemos apagar esse arquivo aqui da rom porque já está extraindo então vamos apagar esse arquivo compactado ok e aqui vamos extrair esse aqui é sp flash tu ok vamos clicar em cima desse arquivo botão direito e extrair aqui e extrair aqui e aí pronto pessoal extrair aqui o arquivo é já podemos apagar esse aqui também que não precisa mais vamos deletar e aqui está os arquivos é o media tech usb drive a rom né e usb flash tu ok então vamos aqui nesse arquivo aqui nesse arquivo embaixo é custo global vamos extrair esse arquivo vamos clicar em cima desse arquivo com o botão direito e extrair aqui ok pronto o arquivo está extraído vamos clicar em cima desse arquivo custo e vamos copiar o arquivo e aqui vamos aqui na pasta da rom vamos abrir essa pasta da rom vamos aqui e mexe e vamos colar que der botão direito colar e aqui substituir o arquivo no destino ok podemos voltar voltar novamente e agora vamos aqui ó agora vamos aqui ó media tech usb drive ok agora vamos nessa pasta media tech usb drive e vamos nesse último arquivo e já tec drive installer ok e aqui vamos aqui ó descer um pouco aqui ó drive installer ok vamos clicar em cima desse arquivo com o botão direito e aqui vamos aqui ó executar como administrador aguarda um pouco e aqui vamos em start para iniciar aqui vocês vão clicar nessa opção aqui para instalar esse software de drive mesmo assim aqui novamente instalar esse software de drive mesmo assim de novo instalar esse software de drive mesmo assim pronto podemos fechar clique aqui em as agora podemos voltar voltar novamente voltar de novo e agora vamos aqui sp flash tools e agora vamos procurar o aplicativo aqui é flash tools aqui está ele vamos clicar em cima desse arquivo com o botão direito ok executar como administrador ok pronto agora pessoal vamos aqui em download agente ok vamos aqui até a pasta dos arquivos o meu está na área de trabalho eu vou aqui na área de trabalho é xiaomi redmi note 4 agora agora aqui ó sp flash tools ok vamos abrir essa pasta agora vamos descer esse último arquivo mediatek underline all on underline da .bin ok abrir agora pessoal vamos nessa outra pasta skyloader ok vamos abrir essa pasta skyloader e aqui vamos novamente na pasta vamos na área de trabalho xiaomi redmi note 4 midiatek vamos abrir agora vamos na pasta da rom vamos clicar na rom e mesh vamos abrir e aqui esse último arquivo mt6797 underline android underline skyloader abrir está processando pronto vamos aqui ó desmarcar essa opção preloader ok desmarque essa opção preloader pronto desmarcado essa opção preloader vamos aqui ó option option e agora vamos na opção connection ok e se o de você tiver marcado aí high speed speed vocês coloca na opção full speed ok se já tiver marcado full speed então vamos prosseguir podemos fechar essa opção aqui pronto agora vocês verificam que você está download online ok se não tiver vocês colocam tá certo então agora após ter colocado essa última opção vamos aqui clicar na opção download ok clica em download então pessoal agora vamos para o smartphone aqui está ele xiaomi redmi 9 4d eu vou pegar aqui o cabo usb o pc aqui está é eu vou conectar o cabo no pc então pessoal aí agora tem 3 metros é tem um metro 1 né que vocês conecta aí no celular e pressiona volume menos na hora que vocês pressionarem volume menos vocês conectam aí no celular opção 2 é conectar direto e a opção 3 é conectar no aparelho e pressionar aí no volume e power ok mas no meu caso só serve a segunda opção que é conectar direto então eu vou conectar aqui usb ao ao smartphone ok então vocês aí tentem uma dessas 3 opções uma delas deve funcionar no aparelho de vocês ok porque não tem como eu saber qual dessas 3 opções vai funcionar para vocês como eu disse no meu só serve a segunda opção que é conectar direto sem fazer nada para algumas pessoas serve o método aí né de pressionar no volume menos e conectar no aparelho que funciona mas para mim esse método não funciona dá erro para mim ok pronto o cabo já está encaixado já vai começar o processo de frechear aí para vocês verem com o vermelho ele já vai começar tá começando tá começando já tá flecheando tá carregando aí agora é só aguardar um pouco demora um pouquinho né para flechear então pessoal como eu falei é vocês vão ter que testar um dos 3 métodos porque não tem como eu saber qual método vai funcionar para você como eu disse no meu caso só funciona o método 2 que seria conectar direto sem fazer nada é eu já vi algumas pessoas dizer que conectar direto dá erro claro porque esse método não serve para essa pessoa para esse smartphone né eu não sei se depende também do computador mas é então vocês vão ter que testar uma dessas 3 opções não é muitas pessoas teve esse mesmo problema é no fórum da Xiaomi é muitas pessoas falam que teve esse erro ocorre um erro né que que não é possível prosseguir a partir desse momento que ocorre um erro então eles testam as outras opções e funciona geralmente funciona essas opções e também que muitas pessoas não estão tendo permissão de executar os programas como administrador então por isso pode estar dando erro também pode ser isso também é já está acabando aqui o procedimento está em 90% 92 já está quase terminando 100% só esperar um pouquinho pronto terminou fechado com sucesso agora já pode fechar aqui essa opção e também pode fechar o programa aí vocês fecham tudo né e vocês aí vão desconectar aí do PC né o notebook desconecta aí e também desconecta aí do aparelho né após vocês terem desconectado tudo vocês podem ligar o dispositivo aí vai demorar um pouco né eu não sei dizer quanto né mas eu acho que é é sempre aí entre 15 20 minutos é do último vídeo aí que eu fiz que eu flechei um a um demorou cerca de 15 minutos mais ou menos e 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL